Fala pessoal, sou o Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo. E na tentativa de ajudar as pessoas, eu estou começando a dar algumas informações a respeito de vagas de emprego. Então, o Facebook iniciou algumas inscrições para o seu programa de estágio de 2018. As inscrições vão até o dia 4 de setembro e são para estudantes que se graduam no final de 2018, em diversos cursos e que desejam iniciar uma carreira no Facebook. Você pode fazer a sua inscrição aqui no site. Esse link está na descrição do vídeo, logo abaixo. É só você clicar no mostrar mais que vai aparecer esse link onde você vai fazer a sua inscrição, se for do seu interesse. Ok? Então, boa sorte para você. Fiquem com Deus e te aguardo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.